Música Dezembro é um mês cheio de comemorações E o nonô do grupo Os Canarinhos escolheu o espaço Rosa Casa Festa Pra fazer essa comemoração de fim de ano Homenageando vários cantores da região Nonô do grupo Os Canarinhos fez uma festa de comemoração de fim de ano E homenageou os músicos e cantores que passaram por lá A gente começou em 87, já bastante tempo já Que a gente vem na luta aí E a gente, os músicos da região também Todos eles, a gente tem um contato muito legal Porque a gente faz esse tipo de evento Nos sítios, na fazenda, em todo lugar que for Que a gente vai fazer esses eventos Aí o pessoal convida Nonô, eu quero você e a caravana Aí a gente leva os músicos da nossa região A gente valoriza os músicos da região Que a gente tem um carinho muito especial A gente anuncia na rádio, na rádio mix E a gente tem esse carinho pelo povão E o povão acompanha a gente de montão aí Faz caravana, onde a gente vai o pessoal vai atrás junto com a gente A gente fica muito feliz com isso Cantores e músicos falaram da satisfação de participar do evento Adoro participar de eventos que eu sou um novo talento Estou começando a minha carreira agora de música Como Valdir do Teclado Toda vida eu toquei cordeão Mas agora passei como tecladista Valdir do Teclado Para mim é um prazer estar junto com o Nonô dos Canarim Sempre junto e misturado Eu e Nonô E mais toda essa galera que está aí Não é todo dia que a gente tem um rapaz como o Nonô Que dá esse incentivo para a música da região Então para a gente sempre é um prazer Estar cantando com ele Estar com essa alegria que hoje a gente está vendo aqui É sempre bom, é uma alegria muito grande A gente está participando, interagindo no meio dessa galera A gente que é pouco visto na região Aqui pelo menos você O pessoal vem, te conhece o seu trabalho Acaba passando a te admirar Às vezes eu que estou gravando o CD agora também Eles vêm, eles compram e gostam Fazem comentários, às vezes dão dicas Para você colocar determinadas músicas Alguma coisa assim Para a gente é muito gratificante O forró estava garantido Os convidados estavam animados E as fãs de Carteirinha marcaram presença O evento é muito bom É muitos anos que a gente acompanha esse evento A gente está sempre junto e misturado com o Nonô Mais de 40 anos Freitas Ladeira fez questão de agradecer o Nonô Pelo tempo de parceria com a Rádio Mix Componha a Rádio Mix E daqui nosso amigo Nonô de Canarim Que é o somador junto comigo já 11 anos Para mim é um prazer muito grande Eu sou a Rádio Mix Eu não sei se não o que desfazar E eu não porque pra mim Eu vou tomar vontade de chorar Numa esperança! Eu vou mindsetriz e eu Hunter O mundo que sim fullou Eu vou meus scenarios Aqui me dava nos outros Arroja pra mim Estou gostando! Soltar! Obrigado.